Olá turminha, vamos lá para mais uma aula de ciências, então peguem a apostila, abram na página 124, nós vamos fazer até 129, tá? Então aqui na página 124, nós vamos ver, ó, o eixo da Terra, ele é inclinado, como nós vimos também lá na abertura do nosso capítulo e vocês vão ver aqui na ilustração da apostila. Por essa razão, a incidência de raios solares entre os círculos polares e a linha do Equador tem intensidades diferentes. No esquema abaixo, são representados, por exemplo, o período noite no polo norte e do dia no polo sul. Dá uma olhada lá, então, olha aqui o nosso esqueminha, né? Aí nós temos aqui, dias e noites nos polos, tá? Aí temos, devido à inclinação do eixo terrestre, a duração dos dias e das noites nos polos é muito diferente quando a comparamos com a de um país tropical, como o Brasil, né? Aí o que vocês vão fazer aqui, ó? Pesquise a respeito do dia e da noite nos polos norte e sul e aí vocês vão escrever, registrar a conclusão aqui na apostila, tá bom? Aí na página 125 nós vamos ver o tempo, né? A sucessão de dias e noite foi o primeiro fenômeno usado pela humanidade para marcar o tempo. Diversas civilizações utilizaram os diferentes instrumentos e estratégias para mensurar, né? Mensurar. Momentos como Stonehenge na Inglaterra, Reino Unido, mostram que os povos antigos já observavam o céu, tá? Outros movimentos periódicos também inspiraram os povos a medir o tempo, a sucessão das fases da lua, as estações do ano e até as observações de constelações ajudaram a criar os primeiros calendários. Os maias, um dos povos que viveram no México até a chegada dos espanhóis, inventaram um calendário complexo. Como cada 20 dias compõem um Ainau. Dezoito Ainau constitui um Tun, ou um ano, tá? Por sua vez, 20 Tuns foram um Katun, enquanto 400 Katuns configuraram o Baktun. Como se organiza o calendário? Que nós utilizamos aquele calendário que você tem aí na sua casa, pendurado na parede ou sobre algum modo. Então, o nosso calendário é constituído por 7 dias que formam uma semana, 30 a 31 dias que vai formar um mês e 12 meses que formam um ano. Esse é o nosso calendário, né? E aí, né, o ano todo, né, concluindo os 12 meses, nós vamos contar todos os dias, né, desde o dia 1º até 1º de janeiro, até o último dia de dezembro, vão dar 360 dias, tá? Então, aí, vocês pegam, respondam essa questão aí na costila de vocês. Depois, vocês farão os exercícios da página 126, 127, 128 e 129, tá? Então, vocês vão realizar os exercícios com bastante atenção, fazendo a leitura, voltando um pouco o vídeo pra vocês entenderem um pouco mais sobre as explicações, tá bom? Então, façam tudo aí com bastante atenção e até a próxima aula!